Vamos cantar a primeira moda e depois nós vamos falar. O que vocês vão cantar pra nós? Bora pra primeira moda então. Primeira moda, sucesso gravado por Mato Grosso e Matias. Pedaço de minha vida. Ei, pedaço da minha vida. Vamos lá, primeira de hoje. Quando eu estiver longe de ti Ouça essa canção querida Que eu cantarei só pra você És um pedacinho de minha vida No rádio está tocando essa melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante, recordarás Daqueles doces momentos terá saudade e muita solidão Pedaço de minha vida Razão do meu padecer Serei sempre seu amor, querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerás Porque minha vossa sempre ouvirá No rádio está tocando essa melodia No rádio está tocando essa melodia Se um dia nos separarmos Se um dia nos separarmos Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerás Porque minha vossa sempre ouvirá Jamais me esquecerá Muito mais Obrigado Com licença Agora Já